Gente, a Carol tá chiqueirando os bezerros, só que a vaca já tá indo pra mim, eu falei que eu vou gravar ela chiqueirando o bezerro Ai, a mãe, a mãe do bezerro, será que ela não gosta de ser gravada? Olha lá, a Carol tá tentando chiqueirar o bezerrinho, o outro ela já conseguiu, tá vendo? Mas essa ali, ele é difícil, porque tem que deixar isso na corda Vamos lá ver comigo, gente? Eu vou passar pra aquele lado ali Irmã Rose, já vi que, bem que você falou, João Gomes, a caramba, vaqueira mesmo Mas eu, só sirvo fazer queijo mesmo, requeijão, né, eles tem que tirar o leite E eu fazer as coisas de comer mesmo, porque pra ser vaqueira, pra ir atrás de vaca Olha eu morrendo de medo aqui, meu Deus, essa vaca E cadê o boi? Eu tô com medo do boi Olha ela brava aí, Carol tá pegando bezerro Joga a corda, Carol, eu vou ficar desse lado aqui, qualquer coisa eu corro Olha ela olhando pra mim, meu Deus Olha lá, gente Ai, meu Deus Vou ficar desse lado Ixi, desse lado não tem muita proteção, não Ela tá olhando pra mim Olha lá, ela já se queirou Tá passando um negão, né, gente? Lembra, gente, vocês que seguem desde o começo aí no canal Um bezerro grandão que nós tínhamos, a diferença é que ele tem umas... Que ele tem umas mansinhas Que ele tem as... Mas ele tá crescendo Esse bezerro era pequeno esses dias, olha o tamanho que já tá Caralho, você tem que jogar a corda, Carol Ai, então vem aqui Mas não é jogar a corda, eu vejo o menino jogando a corda É, mas o menino é vaqueiro, eu não sou Mas o Samuel é vaqueiro Sai o vaqueiro Corre, vaqueirinho, vamos lá Vou ver, agora ele vai conseguir Tá fazendo um laço Pois é, gente, eu tava ali fazendo um bolo Eu vim correndo aqui Gente, hoje é aniversário da minha filha Caroline Deixa os parabéns pra ela aí, tá bom? Ela vai olhar os comentários Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, tenha paciência, vaqueirana, vaqueirona Aprenda, vaqueirana, com o vaqueirinho aí, ó Olha lá Vamos lá ver lá E eu aguento Olha, eu vou passar daqui Mas tem uma cerca aqui Se for pra mim correr, não vai ter como passar Porque o zarama é fino E a vaca lá do outro lado A mãe do bezerro, que ela quer chiqueirar Vai, Samuel, joga Olha o vaqueirinho Olha o vaqueirinho da mamãe, ó, gente Olha o vaqueirinho, gente Veja aí, papai Tem orgulho aí do vaqueirinho aí, ó Meu marido, gente Tem orgulho Isso, ó Vai, Samuel É assim mesmo, gente Eu vejo os vaqueiros chiqueirando É desse jeito mesmo Ai, que lixinho Carol, se ele topar no Samuel Não derruba o Samuel, não Vai, Samuel, vai, vai Vai, Samuel É porque ele sabe que vai chiqueirar ele Olha a vaca, tá ajudando Ele sabe, gente Que vai prender ele pra tirar leite amanhã Ele sabe disso Ele sabe Vai, Samuel, vai Vai, vaqueirinho Mostra pra seu pai que você é um vaqueiro É um vaqueirão Mostre Paulista Ai, eu tô olhando pra vocês Os bois não vêm Cadê as outras vacas, Carol? Tem nenhum aqui Olha lá, olha lá Era bom se tivesse dois laços Carol já Ó, Carol conseguiu coisar aquilo ali, ó É que o Esse é do remi, né Do vaqueiro que tira nosso leite Eu vou ficar quieta Vai, vai, Samuel, vai Vai, Samuel, vai Vai, meu bebê, vai Cadê a corda dele, grande? Gente, vamos tentar Carol vai tentar Gente, eu deixei de fazer o bolo Gente, amanhã Deixe 10 likes aí Pra você que quer ver O nosso vaqueiro tirando leite de manhã Deixe 10 likes nesse vídeo Hoje aí ainda Vou colocar no canal hoje ainda Amanhã vou estar filmando O vaqueiro tirando leite Remi Um abraço, Remi Se você ver meu canal aí Deus abençoe você Você tá aí nos ajudando Tirando nosso leite E pra sua família também, viu Pra sua mãe, seus irmãos Baixinho, ó Curta o vídeo aí, baixinho Compartilhe Ô, meu Deus Vai, vai, vai Essa corda é muito pequena Só que ele Ele foi muito forte Aí se sentou lá O negócio que Fui Ah, vaqueirinho Não me decepciona, vaqueirinho Gente Agora nós vamos ter que ver Se o vaqueirinho vai conseguir Pior que ela abaixa a cabeça Já num jeito de Deixe que era ele Você reparou? Ah, meu Deus Se pegar no rapaz O que? Ah, é? Não Era pra ter Colocado o pintado Nessa aqui Olha a corda do pintado Como é que é grande Caraca, a corda do pintado Olha lá uma grande nação Não é grande não? Ah, gente Agora eu só vou sair daqui Depois que esquecer Que era esse bezerro O bolo que espere Pior que a Mi Tá fazendo o bolo dela Ela ia aproveitar Que ela tava colocando O bolo dela no forno Sabe? Pra mim Assar o meu junto Pra não gastar gás Entendeu? E dá pra colocar Dois bolos E é um bolo Pra tomar café De manhã Bolo de fubá Tem aí no canal Viu? Viu, irmã Rosa? Tem no canal Você já viu meu bolo de fubá? Irmã Rosa faz um bolo de milagre Ela me seguiu aí, gente Ela tá amando o bolo Ela faz direto Pro marido dela comer E é isso Um abraço, irmã Rosa Te amo Eita Quase Nós vai conseguir Nós vai conseguir Vai, vaqueirinho Esse é um vaqueirinho Agosta pro seu pai Que você é um vaqueiro Paulista, mas vaqueiro Ai, meu amor Fica de lá, Carol Vai Olha a cara dele Gente, até os bezerros Desperto Vai, mamãe Vai Vai, mamãe Mais perto Não precisa ficar muito longe Vai mais perto dele Mais perto Porque se for muito perto Faz o que? Nada Ele corre Ah, entendeu Calma, calma Calma, calma E a mãe dele lá do outro lado Gente, olhando O que vocês estão fazendo Com o meu bezerro Tá vendo? Até uma vaque Eu protejo seus filhos Olha lá Mas ela sabe Que a chiqueira Ai, meu Deus O negócio que ele sabe Mas o negócio que ele não é bom De mira Ai, Carol E o pintado já de boa ali? Será que ele não tá vendo Que o pintado tá de boa? Né? Veja aprender Vai, Carol Tenta pra ver Eita, o chapéu de vaqueira voou É o vento, gente Tá muito vento aqui Vai, meu amor Vai Vai, meu amor Você vai conseguir Vai, vaqueiro Vai Você vê Um milhãozinho Eu não tenho medo De vaque E eu medrosa Eita, gente Ele tá tirando a cabeça Certo era agarrar ele por de trás E prender ele Agora Carol agarrava ele E ele é pesado Vai querer um E o galo cantando O galo cantando ali Que ela é essa Ó, tá vendo, gente? Ó, o galo ele toca Meio dia Ó, três horas da tarde Faltam cinco para as três Ele já começou Ele já começou a cantar Pra falar a hora Tá vendo? Esse era o nosso relógio Antigamento Ó aí, ó Tá vendo? O canto do galo aí Esperou eu Tirando a atenção Ele chiqueirou, gente Gente, ele conseguiu Manoel Ele conseguiu Manoel Tem orgulho aí agora Tem orgulho do seu filho Gente Eu tava gravando um xoite Veja o xoite aí O xoite é pequenininho, gente Veja o xoite É um xoite Que tem aí Aqueles pequenos Que eu gravo o grande O pequeno Pra quem assiste no celular E o grande Pra quem assiste televisão Gente Quando eu tirei a atenção Que eu tirei desse vídeo Quando eu olhei Que eu tava gravando o galo Ele conseguiu Meu vaqueiro Manoel Tem orgulho aí Do seu vaqueiro Aí, ó Mais dois vaqueiros Nós temos na fazenda agora Samuel Vai ter que acordar cedo Pra ver o vaqueiro Tirar leite Pra aprender a tirar leite também Gente do céu Já sabe se quer E esse é o vídeo, gente Ele conseguiu Ei, tchau Mamãe feliz aí, né? Tchau O que você vai dizer pro meu canal aí, meu amor? O que eu vou dizer? É Você quer saber o que eu vou dizer? Ai, fale Fala Pois é, gente Eu curte o vídeo e segue Por mais vídeos assim Na fazenda Consegui Mó Vaqueirona aí também Minha filha Ela é o chiqueiro O outro E o pequeno chiqueiro Esse Maravilha Pois é, gente Deixa eu olhar e ver o bolo Tô fazendo um bolo De fubá Tem no canal, viu? Se vocês não acham a receita Fala que eu deixo o link nos comentários Aí vocês vão direto pra receita Minhas galinhoca Tchau, gente